Ei! Fala galera, batismo online! Esse é o nosso canal do episódio 7, Somali The Force Spirit Um episódio ali de despedidas e encontros Um episódio onde a Galotarpia vai se separar da Somali, finalmente e eu nem lembro o nome da Galotarpia foi mal galera, mas basicamente, teve ali sua introdução no comecinho, ele se divertindo toda uma coisa, um cenário mais fofo mais calmo, bem diferente do anterior né, onde a Galotarpia tentou matar a Somali pra salvar o Mano lá, que é a Rhaetora acho que eu não sei, não lembro os nomes galera, foi mal, e basicamente, ele tava sempre pedindo pra falar sobre promessas, que o Rhaetora prometeu ficar com a Galotarpia até o final até a vida crescer e tentar chamar cura e tudo mais e a Somali falou da promessa com o Goden do Goden ficar pra sempre com ela, mas nisso aí, o Goden já começou a pensar na promessa que ele fez porque ele tá morrendo ele tem um ano de vida a Somali não sabe disso, mas ele sabe então, tipo, ele tá meio que receoso, não sei dizer, porque o Goden não tem sentimentos né, mas a vida que a gente tem é pensativo né, sobre isso e o Rhaetora cara, eu vou falar assim claro, não sei se é o nome dele ou não eu vou falar esse aqui não, que eu já tô na ponte da língua e vou ficar falando ele falou com o Goden que tem uma vila que junta conhecimento ou, ou seja uma vila que vai buscando diga pra buscar informação também que é uma coisa bem básica dos animes né, galera tem uma vila desse estilo e bom o Goden se deu ir lá pra ir atrás de mais informações sobre humanos e foi ali que marcou a separação deles o Goden e a Somali foram pra lá e o o humano a Rhaetora, não sei foi junto com a Yotarpia embora ok chegando lá na vila é uma vila de bruxas e bem diferente do que eu achei que seria acabou que as bruxas são uma mochinha de galerias demais elas já chegaram e encheram a Somali de comida e a Somali que nem gosta né ficou com um bucho cheio e bom logo lá e foi pra uma biblioteca uma biblioteca gigantesca onde diziam tem informações sobre humanos e na verdade tinha só um livro um livro bi 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 Bem doida quando viu o golem. E cara, apareceram uns peixes que comem livros. Seria uma relação com as traças, né? Essa aqui, como é o mundo mágico, é uma coisa bem maior. E, tipo, estavam lá devolvendo os livros. E as bruxas usaram a magia. Bem legal, na verdade. Bem diferente de ver isso. E cara, quando apareceu um peixe gigantesco lá. Mano, agora foi uma cena épica. Que foi como nós vimos o poder do golem, de verdade. O golem muito forte. Mas ele levou um dano muito pesado. Que a Somali viu e falou que ele não estaria bem. Que aquilo ali... Com o que eu estaria doendo, não sei o que, não sei o que. Apesar de ele não estar porque ele é um golem, né? E a Somali, você se preocupar com ele, se preocupar com tudo. Inclusive, ela que não conseguiu defender o livro. O livro ficou sendo estragado. Mas não veio muito ao caso. E elas falaram que sim, alguém já leu aquele livro ali. Tem alguma coisa que ele leva ali. Que seria meio que a biblioteca era chefe. Ou seja, vamos ver mais coisas por aí, galera. Vamos ter... Ah, o que será que vai rolar, galera? Eu literalmente não tenho ideia do que será que pode rolar. Porque as bustas, todas as bustas ali, estão sendo mais condiscentes, mais... Como eu posso dizer, galera? Elas estão... É, você me meia as vezes, vamos dizer assim. Cara, eu não estou lembrado como é que foi o nome disso aí. Mas será que a busta sempre vai ser isso? Será que ela pode descobrir que a Somali é uma humana? Cara, tem muitas dúvidas rolando. Até porque, galera... Se não me engano, vão ser 12 episódios. Não estou lembrado certo, né? Se for 12 ou se for 24. Mas com o C12. Está chegando o dia ao final. Então... Estão progredindo ali uma situação que talvez, tipo, seja marcante. Mas, bom, galera. Basicamente é isso. O episódio não teve lá tantas coisas. Novamente, galera. Sempre vai ter esse episódio que é de introdução. É um episódio onde vamos ter, tipo, a finalização de uma aventura. Que foi a aventura dela com a Arpia. E o início de uma nova aventura. Que é a aventura dela na Avenida das Bruxas. Então, é uma indústria, galera. Que não tem tantas coisas. Temos uns pouquinhos de informações pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Mas fora isso, tipo, não vai ter tanto. Tá ligado, galera? Basicamente é isso. No próximo episódio que a gente vai ter, já vai ter mais um conteúdo. Vai ter mais coisas rolando. Aqui foi só a introdução. E é isso, galera. Pra você conseguir minha opinião, minha análise e o que eu achei. Se você gostou, deixe seu like. Se assistiu o episódio, comente o que achou. Se inscreva no canal, se inscreva. Compartilhe comigo, galera. E é isso. Valeu. Falou.